Estou aqui com um rapaz que teve seu apartamento, sua casa roubada, já pela segunda vez. Hoje está completando 60 dias, cara. Você fazia aniversário e tornava a entrar na sua casa? Exatamente. Hoje, fazendo dia 5 de janeiro, está fazendo 60 dias. Entraram lá em novembro, me levaram... em novembro, me levaram 1.800 reais em dinheiro, um relógio da minha esposa e um telefone Samsung J7, com 15 dias de uso. E abriram o meu cadeado, um cadeado novo, um cadeado bom, um cadeado grande, o E45 Pado, bem conhecido. Me levaram... abriram com uma simples ramona de cabelo. Meu Deus do céu! Entraram dentro da minha casa, comigo, minha esposa e meu filho de um ano e três meses, dormindo. Vocês durmindo. Dormindo, entendeu? Num sábado a domingo. E me levaram, me subtraíram os objetos aí. Não tive mais a proceder, não subi mais nada. Agora hoje, fazendo 60 dias, saí de casa 7h30 para ir trabalhar. Minha esposa também trabalha. Saiu 8h logo seguindo de mim. Levou o meu filho e não vim almoçar nem ela. Fizemos horário corrido hoje para ver se rende, para ver se tenta vencer na vida, né? Aí chegamos, cheguei em casa, cheguei do serviço 7h, na casa da minha sogra, passei lá para tomar um café da tarde. Fui embora direto para casa, paguei meu aluguel, que vence e tal. Peguei, cheguei andando em casa, fui abrir o portão, o portão caiu. E meu portão, ele é bem justinho, não é um portão para cair. Os noiados, não sei o que... Eles botaram uma barra, alguma coisa, forçaram pelo cimento ali, abri do lado ao contrário do portão, tiraram fora do trilho, entraram na minha casa. Eu peguei, entrei, achei meio estranho. Falei, acho que eu fui roubado. Falei, não, as botinhas já estão aqui. Ao adentrar dentro de casa, eu olhei, estava meio normal. Quando eu abri a porta do quarto, tudo fuçado. As gavetas, as gavetas. Eu olhei para trás e cadê minha televisão? Aí me levaram a televisão da marca Philips, 32 polegadas preta. Me levaram dois relógios, um cromado e um prata. Relógio novo, também comprei tem pouco tempo. Me levaram 200 reais da minha esposa, que ela está juntando para pagar a parcela de um cartão, que ela comprou umas roupas para o meu filho. E três vídeos de perfume. O cara roubou até perfume. E por último, teve a capacidade, a cara de palma, ainda foi abusado de pegar, deixar o chinelo verde lá e sair com o chinelo meu embora ainda. Levou o seu chinelo louco. Até o meu chinelo. Meu Deus do céu. Ei, mas eu vou te falar uma coisa. No momento desse, o cara chegar, pegar um indivíduo dentro de casa, dá vontade de dar um cacete, né? Não pode, não pode. Eu aconselho, não pode fazer isso porque as leis não permitem, tá? Mas a vontade é, né? Rapaz, a vontade é muita, é de se desgramar com ele ali e ver no que vai dar. Porque a gente trabalha, batalha, luta, está todo dia. Agora eu saí de casa às sete e meia da manhã, sem vir almoçar, fui chegar em casa às oito horas da noite, meus objetos roubados. Aí hoje eu vou deitar, vou tentar ter uma noite tranquila, deitar para assistir uma televisão, cadê? Eu vou assistir o quê? Agora ficou difícil, até para você assistir o meu programa, ficar escutando lá falando barato. Não é mesmo? Agora, Dano, para dizer uma coisa, 60 dias, cara, você não pensa, você tem que mudar desse mapa. Não, eu vou, realmente, infelizmente, eu vou ter que mudar. Eu falei até de mudar quando eu fui roubado a primeira vez, mas o rapaz lá é um cara muito bacana, dono dos apartamentos, só estava alugado para mim. Falei, não, fica aí, você é um cara bacana demais, eu quero que você fique tanto para cuidar isso aí para mim, eu quero vender, não quero nem alugar. Eu falei para ele que eu fui roubado, ele falou bem assim, se você souber de outra pessoa, vou colocar ali, não que eu preciso do dinheiro, mas vou colocar para ficar aí. Aí ele colocou um rapaz lá no apartamento dos fundos, colocou até um rapaz, só que eu não sei também o que é que houve, o rapaz não estava em casa hoje. Eu sei que eu cheguei, estava tudo escuro, na mesa lá. Peguei, eu não sei o que acontece, se é falta de segurança, se é muita boca de fundo naquele setor 2, que ali é uma no rabo da outra, é um monte de noiado naquela. Ali a polícia, eu, cabe no meu ponto de visão, entrar ali, se eles entram ali três vezes por semana e dão um pau naqueles noiado tudo ali, eu garanto que quando eles veem, pelo menos um barulho de carro passando, eles já vão se amedrontar e correr, eles não vão ficar esperando. Mas é cada coisa, né? Prender não adianta, porque a policial trabalha e prende, mas daí a lei vai lá e solta, porque está dando prejuízo. Porque aquela sensação de insegurança, né? Você morando naquela localidade. Exatamente. E é bem na primeira rua, saiu o asfalto entre a oitava e a nona, entre a nona e a décima, por causa da praça, e entre a sétima e a oitava também, ainda na mesma praça do açaí, não tem asfalto, não tem iluminação, não tem nada. Eles fizeram lá tudo bonitinho, aterraram as outras ruas, as outras alamedas, fizeram o asfalto, chega ali e não tem o asfalto. É a primeira alameda do setor 2, é no fundo da escola, primeira alameda e já não tem asfalto. Mas é fazer o quê?